Boa tarde, me chamo uma neta aqui e eu queria dizer a você o seguinte, nem tudo está perdido. Você... Não! Deixa eu falar, pô! Deixa eu dizer! Se o cara viesse com... Eu pegasse meu caneco, viesse com uma conversa de medo, eu metia lá, mano, por cima. Vai se cascar, seu porra! Por que você não chamou a polícia pra prender? Vai, 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 vai cair a polícia pra pegar os caras que comeram o caneco, de... Vovô, vovô, isso acalma o espírito! O sentido da vida, quando você vai chegando a uma certa idade, é... Você não sabe de... Não, quando você não sabe de perto, você andou de longe, você sabe que a vida é feita de momentos. Então, não deixe o que não pode passar de perto modificar. Que porra é isso, mano? Que bem-siga da razadeira, o enganchado da porra é essa. Você não fala, vou fazer uma pequenininha, você passa meia hora falando e ninguém sabe do que está dizendo. Dei uma pequenininha aqui, pronto, eu faço meia hora a aula. Gravar-se não, foi? O sentido da vida, pra algumas pessoas, só existe... O segredo da humanidade faz parte do sentido da vida. Oi, meu amor! Oi, minha filha! Seu pai tá fazendo uma reflexão aqui. Tô fazendo uma reflexão aqui. Quanto mais você está andando, você consegue fazer uma colheita boa, você consegue viver bem, você sabe que todos os passos que você dá, você não pode colocar agrotóxicos em ninguém ali, não. Não, é isso. Que mistura do... Mistura do cola da bicicleta. Lá tu escreve e me entrega ele lá, no escrituzinho. Tá bom, vai, vai. Ninguém entende dessa porra, não. Ao vivo, ao vivo... Quanto mais o senhor sabe da realidade da vida, menos o senhor descobre que tudo foi feito de uma semente. Uma semente de jaca dá uma jaca, uma semente de manga dá uma manga. Se você fizer tudo certinho, você vai descobrir... Orçamento de merda, sabe? Orçamento de merda, vim. Vai ter que te conversar merda, mané. Tá conversando merda, mané. A pessoa tá nervosa, levou umas periadas lá no caneto, pra ter riado virado na porra. Ele vai, 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 vai. Calma, meu vovô. Porque, mané, tem que tá conversando. Vovô, isso aí é o que eu tô fazendo. Então, gente, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte. Tá vendo esse grande pé de caju? As energias positivas que saem daqui desse pé de caju. Isso significa que você terá uma vida abençoada. Você sabe que dá raiz. Aqui, ó. O que vem da terra, volta pra terra. Então, você tem que entender o seguinte. Novidade. Tá vendo? Até a Bíblia diz isso. Até a Bíblia diz. Da terra vem a volta pra terra, que a da terra vem da terra. Mané? E tu vai quebrar a minha cadeira? Pô, deixa eu trabalhar, mano. Vai quebrar a minha cadeira? Vovô, eu tô já saindo terraço. Ah, pô, vai embora pra tua casa? Saiba de uma coisa. Tudo que acontece no seu dia positivo, o seu dia fica bem maravilhoso. Você sabe quando você, quando você menos espera, aquele sonho que você tem guardado na sua cabeça, ele vai acontecer... Mané, só um minutinho, só um minutinho. Quanto aí, tá atrás de vermelho da tua. Eu tive um sonho bom da porra. Quanto aí, quanto aí, quanto aí. Pera aí, deixa eu parar aqui. Fala aí, sonho até, mano e meia, mano. Tá firmando, não é? Tá firmando? Vê esse tá firmando. Tá com dor de barriga? Sim, tá. Pera aí, vovô. Eu fico assim quando eu fico com dor de barriga. Pera aí, vovô. É sério, é a última. É uma reflexão que é essa daqui que vai passar agora de meio dia. Eu preciso disso, porra. Ah, tá. Preciso disso. Gente, acorda. Dorme. Acorda. Dorme. A gente é criança. Neném. Aí vai crescendo. No decorrer da sua vida, você vai entendendo que existem momentos em que você fica meio preocupado. Aí você fica idoso. Você cresce. Você vai ficando mais velho. Então, assim, o que eu peço pra você é o seguinte. Não se preocupem. O que acontece... Se preocupa não, gente. Não se preocupa não de tu arranjar dinheiro pra suscitar a tua família. Fica aí. Passa o dia todinho aí. Escutando esse abençalhado aí. Conversando nela. E olhando pro sol. Pra tu ver o que é que dá pra tu. Toda manhã existe um raio de sol. Existe uma vida pela frente. Abram suas janelas, meus senhores de idade. Minha família de idosa. Deixa o sol penetrar na sua vida. O sol entra em você. Vocês recuperam o seu bem-estar. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer. Amanheceu. Agradece a Deus. Abre a janela. E você tem... Gente, peraí. Olha, deixa o pessoal... Deixa eu dizer o pessoal. Tá acabando, pô. Não, peraí. Tá acabando é rapidinho. Gente, não vai nessa onda, não. Quando for de manhã, de manhã, você abre a janela, entrou. Você escove o dente e pega um prato de cuscuz e coma. Porque se o sol... E o sol vai encer a barriga do povo? Eu não tô falando... A eternidade, quando ela surgiu do universo, quando você menos esperou, a lua não foi feita só em um dia. Só sabia que os extraterrestres, quando vieram pra terra, lancharam no giro do lanche e quando foram pra... Eu só sabia que um pneu... Quando ele murcha o pneu, você tenta, sabe do quê? Colocar o cimento no muro, porque esse muro, ele é... Vai te lascar, porra! Que da cuscuz... Que cara de merda da porra! Mas tu não tem nada pra conversar, não. Tu não vai... Não, o pessoal na rádio... Ligar uma rádio pra escutar uma porra dessa, eu vou dizer, eu quebrava meu rádio. Fica uma porra...